Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, iniciando aqui esse vídeo para o nosso canal, para o nosso cantinho com essa lindona aqui, Espartacus. Lembra que eu falei para vocês que eu fiz uma matriz dela? Eu espero que por aí esteja tudo bem com vocês, por aqui está tudo bem, graças a Deus. Estou um pouco gripada, mas é a vida, né? Deus abençoe aí todos vocês, quem chegou por aqui seja bem-vindo, quem está sempre aqui nos acompanhando, muito obrigada. Olha como é linda, muito linda, gente, florífica, viu? Para quem tem curiosidade de saber, está assim um pouquinho queimada, porque vocês sabem, né? Aqui estamos no período chuvoso, então, né? É exigir demais da planta que ela fique linda todo o tempo, caindo água todo dia, né? Da chuva, ó, está bem grande. Depois que ela parar essa florada, eu vou podar ela. Muito boa de pegar, muito boa de... Cresce bastante, bastante mesmo. Ó, todos os galhos dela estão com botões. Então, respondendo aí quem tem curiosidade, espartacus é muito florífica, viu? Bem bonita, ó. Abriu sozinha, mesmo na chuva, ó. Mesmo tempo frio. Bem, bem, bem bonita. Aqui a RA55. Ó, como abriu bem escura dessa vez. Bem escura mesmo, ó. Ela é bem boa também de florir, gente. Bem boa mesmo. Ela tem, sim, o costume de vir alguns botões rasgados, mas... Só pela beleza dela vale muito a pena. Muito, muito a pena mesmo. Aqui atrás é a Joana, mas já caiu os botões. Eu tô atrasadona em postagem de vídeo pra vocês, né? Mas eu espero me recuperar aí. Olha. Essa aqui é a cúrcuma. A cúrcuma foi um lançamento dos barões desse ano, acho que no comecinho do ano. Ó. Bem boa de florir também a cúrcuma, viu? Esse aqui é só um galho que é dela. Aí abriu duas ponteiras. Todas as duas ponteiras tá com flor. Aqui é Rebele, né? E aqui é Mabel, da Recata. Barbiguel também tá bem bonita, ó. Já deu bastante flor, já caiu muito. Né? Por conta da chuva. Não tem como segurar. Ela tá feinha assim. E tá com ácaro, né, gente? Aqui é uma luta. Mas ela é limpinha, ó. Ela não tem sintomas de VM, não, viu? Essa aqui é a Blue Boy. A Blue Boy também eu vou paldar depois dessa floração. Que a chuva quase nem deixou a bichinha abrindo. Ela é bem boa de florir, quem conhece a Blue Boy sabe? E eu vou paldar ela. Eu não pudei essas aqui junto com essas daqui de baixo porque eu fiquei com dó dos botões. Mas eu vou paldar elas sim. Aqui temos a Popcorn. Popcorn, ó, bem bonita. E a Mara é linda também já tá saindo botão. Diz que ia paldar e ela já tá com floração de novo. Vou mostrar aqui pra vocês essa linda maravilhosa. Quem acompanha a gente aí já viu, já sabe. Olha, gente, as moscas, ó. Não sei se vai dar pra ver. Olha. Em cima dos enxertos. Olha lá na folha, ó. Tive que parar aqui o vídeo que travou aqui o celular. Como eu tava falando, quem já é aqui de algum tempo aqui do cantinho sabe, né? Do nosso canal aí. Como que é a floração... Como que é a flor da Ana 2. É o poder dela. Olha só como vê, gente. Como ela é florífica. Mesmo nesse tempo de chuva, eu pensei que eu ia perder toda a carga de botões dela. Já caiu o botão aqui, ó. Muito linda. Ela veio menor, né? Dessa vez. Ela é maiorzinha. Mas, mesmo assim, ó. Compensou pela quantidade de flores. Começou a abrir um solzinho agora. Pra esquentar nossas bonitas, ó. Muito linda, gente. Muito linda. Muito boa de floração. Olha. Que linda, que linda, que linda. Perfeita. Tá cheia de botões, ó. Maravilhosa. Todos os ângulos aí pra vocês verem. Só esse aqui. Que eu já ia dizer que esse daqui não tá com flor. Mas tá saindo com um botãozinho aqui. Então, ela é bem boninha de florir. Que a gente gosta de ver. Mesmo é florir, né? Olha. Bem bonita mesmo aí. Mostrando todas as flores dela pra vocês. Essa daqui também é bem florir. Essa daqui também é bem florir, porque já tá cheia de botões, ó. É a BR-99. Isso aqui já até fungou, ó. Mas, em breve, vai ter florzinhas. O que eu tava tentando mostrar pra vocês era as moscas. Olha como tá aqui, ó. Olha de mosca aí. Não, gente. Essas moscas são tristes aqui, viu? Querendo estragar os botões das flores. Ó. As plantas que eu pudei, gente. Já tá tudo já bem... Acho que devido à chuva, né? Chuva é nitrogênio. Já tá bem desenvolvida, ó. Nem parece que eu pudei. Tava tudo pelado. Ó. Já tem aqui a buquezinha branca aqui, ó. Como elas estão estragando os botões, ó. Pra vocês verem, tá vendo? Tem a diferença da gente saber quando é o fungo e quando é da mosca. Vou até descartar aqui. Vou botar bem aqui. Olha. A buque branca como já tá. Bem cheinha, ó. Os ponteiros que não estão saindo botão, mas já tá se arrumando pra sair. Olha. Chantilly já tá bem... Bem, bem, bem mesmo. A BR20 também já tá... Com a folhagenzinha já aparecendo aí, ó. As moscas aí. Nossa Senhora. Assim mesmo, né, gente? A gente bate o veneno, mas aí vem a chuva, molha, lava tudo. Aí fica difícil. Mas é assim mesmo. A gente tem que mostrar também as dificuldades, né? Não só as alegrias, mas também as dificuldades que a gente tem no cultivo. Eu sempre falo isso pra vocês aqui no nosso cantinho. Eu vou te mostrar aqui o real, ó. As dificuldades e as belezas também, né? É... Aqui a Pequi, ó. Já tá... Abrindo mais botões, ó. Deu uma carga de flor, agora já tá vindo mais botões, ó. Aqui, ó. Um botão estragado. E aí eu vou tirando, descartando, né? Fazendo o que eu posso. Aqui na medida do possível. Vamos dar uma olhadinha pra cá, ver se tem flores. Pra cá temos uma florzinha aqui da Ariel. Ó. Ariel veio bem tensa, flor bem bonita. Olha. Belíssima, né, gente? Olha a bancada aqui, eu pordei como já tá, gente. É incrível. Tava tudo pelado, né? Agora, ó. Vai dar tudo com folhagem nova. Todas, todas. E em breve aí, né? Flores, né? Aqui tem outra florzinha da Helena. Helena aí, ó. E dedos varões. Ela não pordei ela, mas ela também vai pra faca. Essa daqui também. Essa. Olha, uma florzinha da Carioca. Carioca aí, ó. Bem. Bem bonita aí pra vocês. Aqui. Eu não sei se eu mostrei pra vocês. A bancada dos barões já foi pra... Já foi pra faca, já. Pra faca, pra tesoura. Porque teve algumas que eu pordei só as folhas, né? Ainda falta limpar aqui um pouquinho de folha que ficou aqui, ó. Aí ficou aqui. Eu fiquei com tanta dó de pó da Alice que eu tirei só as folhas. Olha o tanto de botão que ela tá. Já tá até abrindo flor, ó. Olha que linda. Gente, a Alice é uma ideia também bem florífica. Ela é uma... Uma rosa de flor dupla. E ela é bem florífica, olha. Até nos tronquinhos aqui tá saindo botão aqui onde tá meu dedo. Ó, aqui, ó. Bem, bem florífica. Aqui a nossa... RV09, né? Que é a foto que eu tô aí no... Na capa, no... No perfil do... No perfil do YouTube. Aqui a buquê tripla amarela já tá, ó. Eu pudei ela. Demorei que só pode dar ela, mas olha. Já tá toda... Bonita. Aqui temos florzinha da pitaia. É uma velhinha aqui, outra já abrindo. Pitaia é bem bonita, né, gente? Bem florífica também. Aqui é um botão da Dakota. Fechadinho. Aqui abriu. Esse aqui também eu vou podar. Cortei só as folhas no momento porque eu queria flores aqui nesse botão. Black cherry. Aqui tem a florzinha da francesinha. Essa daqui já tá coisada, ó. Da mosca. Aqui é da caiena. Acho que eu mostrei no último vídeo, não sei. Já tá queimadinha. Durou, viu? Ainda tá aquela branquinha aqui ainda, ó. Como ela dura. Até arrancar ela que ela já tá feijinha. Ó aqui, ó. Eu pensei que depois que eu podasse ia acalmar, né? Mas por botões é o que chama as moscas, os botões, né? Aqui temos a florzinha da Black Love 2. Ela saiu tão bonita dessa vez. Tão bonita. Olha, o charme. Eu não poderei as folhas dela, mas acho que eu vou podar pra tirar esse branco. Esse branco aqui dela. Só se eu vim com a esponja esfregar, gente. Pra poder sair esse branco. Porque só a água. Não sai, não. Aqui temos uma flor da D225. É um AID bem bonito, assim, na cor dela. É um laranja bem forte, ó. Laranja concentra, assim, meio... Os detalhes amarelos, né? Bem linda. Tá com os botõezinhos. Eu vou fazer o enxerto dela. Aqui temos um botãozinho da Venus. Vamos para cá. Aqui temos uma flor da vampira que fungou. Que a gente que molhou, que fungou, ó. Como tá fungadinha. É uma flor da vampira. Aqui a aldalisca tá bem cheia de botões, ó. Mas ainda não abriu. Não vou mexer, que eu quero ver se ela abre sozinha. Aqui também tem uma flor da Chanel, ó. Uma flor não, né, gente? Um botão. E aqui temos a flor do crepúsculo. Acho que quem lembra aí, bem mesmo no começo do ano passado, eu acho. Eu perdi a flor do crepúsculo. Eu perdi a minha flor do crepúsculo. Perdi o cavalo, né? E aí os galhos que sobrou, eu... Eu... Tava no inverno e eu pedindo a Deus pra que pegasse pelo menos um dos enxertos que eu fiz pra poder salvar, pra não perder a cor. E... Pegou esse daqui. Esse, nesse cavalo. E tem outro ali. Eu vou pra ali que eu vejo e mostro pra vocês. Não queria perder de jeito nenhum. E o cavalo dela era lindo, enorme. E veio lá do Samuel, né? Que é lá da Rosa do Deserto, Itaipoca. Pra cá temos a LM47, ó, que está abrindo. Ó, a LM47. Aqui a LM445. Um pouquinho longe pra mostrar pra vocês, né? Aqui tem uma hélice na abrindo, ó. Arranquei todas as folhas, deixei só os botões. Aqui é a Pinker Panther. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu acho ela muito delicada, muito linda, gente. Ela é pequenininha. Não tão pequena, né? É um... Um pequeno pra um médio. Mas ela é muito linda. Eu tinha muita vontade de ter ela, porque eu vi uma vez no... No Instagram da Juliana Fagundis, ela mostrando a dela. Linda, linda, linda. E eu consegui a minha, graças a Deus. Perfeita. Aqui temos uma EV37. Meio... Chuva aiada, né? Desconcertada. Toda rasgada. Essa aqui é essa da Mosca, ó. Ó, gente, desculpa. Não consegui segurar. Aqui temos um buquezinho também da Dourada. Dourada é bem bonita, bem amarela. Tá tudo fangado pra cá, gente. Tudo fangado, tudo... Mas eu vou mostrar assim mesmo pra vocês. Pra vocês verem. Que nem tudo são flores. Né? É, pra não... Gosto de deixar vocês sem... Sem vídeo. E aí eu vou... Eu vou gravar o que tiver aí. Teve uma escrita que disse assim... Que era pra me gravar assim mesmo. Assim mesmo, sem flores. Assim mesmo, pra gente... Que elas gostam de ver as flores. Então eu vou gravar. Aqui é sultão. Ó, tá todo mundo pelado aqui nessa mesa. Essa bancada aqui tá todo mundo pelado, mas... Vai melhorar. Eu vou aproveitando e já vou fazendo uma limpezazinha aqui. Vou mostrar aqui pra vocês, né? Como que é a nossa lida. Aqui, ó. Temos também botões aqui pra abrir... Da Júlio César. Se não abortar, não fungar, não acontecer alguma coisa. Aqui tá tudo pelado. Ó, temos uma florzinha aqui da StarCast. Aqui tá tudo pelado. Tudo, 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 tudo. E também nessa... Nesse palette aqui que era das sementeiras. Eu cortei tudo. Tudo, tudo. Ficou só uma florzinha aqui, ó. Bem pequena aí. Tem aquela ali que eu quero ver ela, que eu não lembro quem é ela. Que eu quero botar uma plaquinha. Tudo... Cortada. Ali também já tá saindo folhagem das mudinhas que eu pordei. Outra coisa também que eu fiz foi colocar as mudinhas pro tempo. Eu tirei dali, tava muito... Pegando muito pouco sol. E eu fiquei com medo de... De elas fungarem e eu perder. E aí eu peguei e joguei aqui... Joguei aqui pro sol. Pro tempo, né? Pro sol e chuva. Agora elas tão pegando sol e chuva. Até as sementes recente que eu coloquei aqui, ó. A última baixa lá do... Do... Do cavalo. Coloquei aqui. Eu nem me lembrei de tirar da chuva. Já pegaram chuva. Já era. As mais fortes vão sobreviver, gente. Eu tenho que adaptar elas conforme a minha lida. Conforme a minha rotina. Porque se eu ficar com muito lengo, lengo... Quando elas vinham pro tempo, elas vão reclamar, né? Então, pequenininha já tem que... Acostumando com o nosso cultivo aqui. Nossa maneira, né? O espaço que a gente tem é esse. Então a gente tem que trabalhar com o que tem. E é isso. Cuidado pro acara não pegar, mas... Eu acredito que já tem algumas que... Foi já premiada. Mas a gente tá aplicando o acaricida, né? Tá aplicando aqui o acaricida. Vai dar certo. Né? As que ficarem mais fortes aí vão servir... É... Pra cavalo, né? E outras... Já tá tudo com a plaquinha. Vamos esperar a floração. Aqui tem filha da Isabelle. Aqui tem duas bandejas da Francesinha. Uma da Mirassol. Uma da... Um pouquinho de Genésia. Duas bandejas ali de Casumin. Cheio de Maroco. Todos com... É... Polonização. Entre especiais, viu? A Vampira. Tudo tem aqui. Então, eu acredito que vai sair coisas bonitas, né? Foi trocado o pólen de várias plantas, de várias cores, pra poder... Tá aí... Vindo um mix de cores bem bonito. É a que é essa daqui e a que falta, ó. Essa é a mesa que falta pra mim tirar as folhas e podar o que tiver de podar. Porque como tá chovendo quase todo dia, não tem como eu fazer isso na chuva. E é isso, gente. O que tá acontecendo por aqui. As novidades que temos são essas. Mostrando aqui um pouco de como está aqui tudo. Ah, essa daqui também eu vou podar ainda. Essa daqui da frente, que eu ainda não podei. É... Caroline e Chib Maruco. Pra ficar tudo, né? Quando florir, vai sair tudo de uma vez. Ó. Aquele galho que eu ganhei. De uma amiga minha. Botei aqui nesse vazão. Tirei do de cimento. Botei no fundo, ó. Aquela dali também. É simples, mas é bonita. E é isso. Vou finalizar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem acompanhou até aqui, muito obrigada. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. Tchau.